Vamos mudar um pouco de assunto, casar sem gastar demais, tarefa difícil para os noivos, né? É, Sandra, mas eu acho que dá para fazer um casamento dos sonhos com um orçamento mais enxuto. Pois é, muitas noivas estão recorrendo a um time de profissionais para combater, sabe o que? A TPN. N, de navio, não M. Não, 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 tensão pré-nupcial, adorei. Faltam 15 dias para o casamento de Tatiana. Ela diz que nos últimos meses a calculadora virou a melhor amiga. Me doeu o coração, assim, gastar em flor, que vai ficar 40 minutos. Na igreja. Na igreja, depois vai ser tudo jogado fora e é muito dinheiro. E o vestido? O que fazer para ficar bonita sem estourar o orçamento? Tatiana optou pelo primeiro aluguel. A roupa é feita para ela, mas depois da cerimônia, volta para a loja. O primeiro aluguel saiu por cinco, quase seis. E eu comprando o mesmo vestido saí em torno de 12 mil reais. Mas o preço pode ficar melhor. Esses já são vestidos, né, que já são mais práticos, né, que não tem calda, é um vestido que é mais simples. E estão em uma faixa de mil reais. Os padrinhos todos podem alugar a roupa na mesma loja. Sendo assim, o noivo ganha dele. De graça? De graça. Anote agora dicas para cortar os custos. Substitua o convite clássico com muitos detalhes por um mais simples. Negocie um desconto no buquê com o florista que vai decorar a igreja. Em muitos casos, ele sai de graça. Troque o carro luxuoso para ir à igreja por um modelo mais simples. Esqueça as lembrancinhas. Invista nos bem casados. Doces tradicionais que sempre agradam. Substitua o jantar por um coquetel com mini degustação. Afinal, o bufê é cobrado por pessoa. Com tantos assuntos para pensar, nada mais natural do que a noiva ficar nervosa, ansiosa. É a chamada TPN. Tensão pré-nupcial. Para resolver os problemas, que tal uma equipe completa só para ela? Para cuidar da alimentação, uma nutricionista. Da mente, uma psicóloga. E do corpo, uma personal trainer. E a reação pode ser ou não comer nada, ou comer muito pouco, ficar muito tempo em jejum, não sentir mesmo vontade. Ou acabar comendo muito, né? Porque compensa muito na comida. Ana Paula casa daqui a um ano e meio. Todos elas me ajudam para controlar essa ansiedade, para eu me reeducar, né? E conseguir chegar lá no dia como eu quero. E sabe o que ela quer? Perder 25 quilos. Eu quero ser a noiva, né? Tranquila, linda, bela e feliz. O pior é que a ansiedade do casamento acaba fazendo, né? Que ela coma mais, né? Agora ela tem que tomar muito cuidado para não ficar uma noiva muito nervosa, né? Senão quem acaba ficando neurótico é o noivo e aí o casamento já não começa bem, né Sandra? Tchau. Tchau.